E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Achavam que não ia ter vídeo hoje? Eu também achava que não ia ter vídeo hoje Mas, como eu tenho que postar vídeo? Eu tenho que postar vídeo Então, hoje eu tava pronta de postar, mas eu tô postando de novo, eu tô fazendo esse vídeo de novo Eu vou editar, eu vou postar ele hoje e provavelmente vocês vão ver ele amanhã ou hoje, se vocês estiverem acordados Então galera, hoje eu tenho umas informações do novo dragão heróico Que é o dragão nobre, dragão arcano E como podemos traduzir para o nosso português brasileiro, que seria dragão arcano nobre Parece dragão arcângel, alguma coisa assim parece E a primeira, então, nossa senhora, sempre tem que ter tipo uma mensagem tal E antes de eu mostrar essa imagem, ou vou deixar aqui na tela Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Então galera, vamos lá A Social Point, ela caprichou também alguns dragões Vou até mostrar aqui, a Social Point Pra quem não sabe, o Social Point é criador do Dragon City e desenvolvedor do Dragon Com meio de Monsters Legends Que é Monstros... alguma coisa assim Aqui ó, os dragões são todos bem feitos Dragon muito bonito Esse dragão aqui também foi muito caprichado Esse dragão aqui também foi caprichado, mais ou menos Mas o dragão que capricharam também Não, o dragão que capricharam mesmo da Social Point foi esse dragão aqui Porque é tipo uma lenda de mares Esse aqui é Entidade Nobre E o dragão super macia nobre E o outro só foram um pouquinho ruim Tá Aí depois a Social Point deu uma desenvolvida um pouquinho caprichada, né Caprichada até demais E lançou esses... esses... Esses quatro dragões heróicos Que foi de... de virada pra 2020 Que foi o dragão congelado nobre Esse brancinho nobre já tinha, mas eu perdi minha conta, óbvio Já contei algumas histórias aqui Etéreo nobre E o dragão virago Que é tipo o dragão virago Tipo... tipo de forças Então galera, como... Ah não, propaganda não Temos probleminhas técnicos Então vamos continuar com o vídeo A Social Point, mano Não sei até se eu sei o que eu tava falando A Social Point caprichou no dragão, hein A Social Point Ó Parabéns Tu caprichou no dragão, hein Muito bom Ahn... E você falando Brian, mostra logo Para de enrolação Essas coisas aí Para aí Essas coisas aí Tá, tá, tá Fala Mostra logo a porcaria A porcaria da... da... da imagem do dragão heróico Mostra logo Se não, vamos inscrever no seu canal Tá, a imagem é essa A imagem está... está bem na sua frente Bem na sua cara Que você sempre vê E tudo Sua mãe, seu pai, tudo Você vê tudo Aí está o dragão heróico Um dragão heróico bem bonito Bem bonito mesmo Ele está com uma aparência de tipo de mago Tipo com... segurando tipo um negócio Os elementos não foram revelados Mas... a descrição E... outros eventos que vão incluir também com o dragão heróico Vão ter Então, galera De uma analisada aí Essas coisas Não vou conseguir ler, óbvio Porque eu não estou vendo isso aí Mas eu vou editar ainda Não... mas eu vou ler Tipo a descrição Depois, quando eu mostrar toda a imagem As coisas aí Ahn... tá bem, mano É bem... é bem bonita essa imagem, velho Uma imagem bem bonita E... a Seusser Point Caprichou no dragão Parabéns, ó A Seusser Point caprichou Muito bonito Então, galera Ahn... Vamos ver outros eventos Que vão acontecer Tipo... Você vai ver a tela inicial Como é que vai ficar o jogo Então, vamos ver Pronto, galera Voltei aqui, né Essas são as imagens dos eventos Essas coisas aí A maracuta toda aí Mano, como vocês podem ver Ó... Poder de um mago Tipo, poder de um mago Em... em um prêmio de magos Alguma coisa assim Lê aí, galera Eu não vou saber porque eu não sei falar mexicano Não tenho... também... não vou falar Não tenho bola de cristal para saber Mas vamos ver os eventos aqui, tá É tipo... Poder de mago, tá Te... te espera... Ahn... Dragão... O nobre... Tipo, o novo dragão... Dragão heróico Que é te espera em quatro ilhas De... fascinantes Tipo, quatro ilhas fascinantes de magos Alguma coisa assim E como... E como vocês podem ver Como vocês podem ver também As ilhas estão bem bonitas São bem bonitas Galera A Seusser Point Caprichou Não, olha esse dragão Olha esse dragão bonito Dragão bonito Que eu... que eu vejo hoje Não tem outro Mas como vocês podem ver Aqui estão as ilhas Essa primeira aqui Que vai... que vai começar 11 de maio E vai terminar 14 de maio Que vai... que vai ser no mesmo dia Que vai... acho que tipo Acabar no mesmo horário Vai acabar tipo No mesmo horário Como pode ser? Tipo, a Coida Heróica Vai começar 14 14 de maio E a Coida... E esse evento aqui Que é de 11 a 14 de maio Vai acabar... Depois... tipo, vai acabar... Quando começar a Coida Heróica Esse evento vai acabar Aí depois vai começar o outro evento Que vai ser 17 a 21 de maio Vamos ver aqui, mano Esse dragão aqui parece muito O virago... tipo, algum dragão virago Com essa armadura aqui Mas ele está bem bonito Esse dragão... eu tenho certeza Que ele tem algum tipo... Tipo, ele deve ter alguma pegada De natureza, assim Porque, obviamente Porque ele está todo verde Então... Provavelmente... Ele é tipo de alguma coisa de verde Alguma coisa verde Assim... Ele é lendário Óbvio Qualquer dragão assim é lendário E aqui... eu não sei o que é isso É tipo um negócio de 24 Alguma coisa assim... Depois vocês vão ver Se você ganhar 24 Você ganha alguma coisa aí Então... Aqui vai ser a própria Coida Heróica Que vai ser a mais bonita, né? A mais... Top do mundo Sério, mano Eu até gostei do Heróico Só que eu pensei que... Tipo, eu não vou julgar Mas... Mas... É tipo... Mago, mano Mago é... É tipo muito... Tipo, essa roupa aí, mano Não combinou muito pro dragão Mas tá bonito, mano Parabéns, esse é seu ponte Só gostou um pouquinho da roupa Porque a roupa tá muito... Não combinou muito com o dragão Mas... Ficou bonito, hein, mano Ficou muito bonito Ficou muito bonito Mesmo E aí, ele vai comer... E a Coida Heróica vai começar 14 de maio E 25 de maio Vamos ver se tá gravando Tá gravando E tipo, ele vai ganhar 60... 120 esferas Que você vai conseguir Colocar uma estrela no seu dragão heróico E esse dragão aqui Que não sei quem é Mas é lendário Você vai conseguir colocar duas Duas estrelas Então Vamos para a próxima imagem Pronto, galera Voltei aqui Coloquei uma outra imagem E tipo, mano Olha isso aqui, mano Olha que beleza Por cada dragão Mago que recoleta espadas Alguma coisa Lanzar Um cheiro de mestre Alguma coisa assim, mano Eu sou muito ruim Como resultado enorme De recompensas Também Você pode Encontrar Sei lá Pequenos Para Aprendiz Sei lá Tipo, se você Coletar um monte Aqui Tipo, uma Aquela que eu mostrei Né Que Esse grampinho Aqui Sei lá Você pode conseguir 5 a 20 joias Comida E um pouquinho De esferas De dragão Então vamos lá Aqui vai ser Tipo O Tipo Como é que os dragões estão Ai, esqueci de falar Que esse dragão aqui Eu não falei, mano Eu não falei Não falei Mas você Tipo, se você Tipo, ganhar todos Aqui você pode ganhar Esse livro Que pode conter 50 a 300 joias Uma comida, mano Uma comida Que Você vai gostar muito E Esferas de dragão Muitas esferas De dragão heróico E outras lindárias Que provavelmente vai ser Do dragão heróico Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Então Vamos ver a próxima imagem É, galera Eu não tive muita foto Porque eu pensei Que teria muita foto Mas Só tive Então, galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê um like Se não gostou Dê um like Muito obrigado, galera Beijo Abraço Falou Tamo junto Falou Falou Tchau.